E aí, E aí, Alexi Rubia Meu amor, minha vida, tô feliz por ter-te aqui Oh yeah, baby, o que eu sinto contigo É mais forte que não dá para entender O que eu sinto contigo é mais forte que não dá para perceber Moça, você me anima, de quebra-se, menina, ao meu lado, baby Eu não penso em ti largar, eu não penso em ti deixar Para sempre vou te amare Eu não penso em ti largar, eu não penso em ti largar Agora só taracha, taracha, taracha Dá pra ver quanto tu estás perto de mim Eu perco logo a cabeça Eu te amo, menina Eu não penso em ti largar, eu não penso em te deixar Para sempre vou te amare Eu não penso em ti largar, eu não penso em ti largar Agora só taracha, eu não penso em ti largar Agora só taracha, taracha, taracha Taracha Agora só taracha, eu sou pra mim Quero sentir isso e tu toco em mim Quero sentir isso e tu toco em mim Agora só taracha, taracha, taracha Agora só taracha, eu sou pra mim Quero sentir isso e tu toco em mim Agora só taracha, taracha, taracha Agora só taracha, eu sou pra mim Quero sentir isso e tu toco em mim Agora só taracha, taracha, taracha Oh baby